Bem-vindos a Camelot, eu vou trazer pra vocês aqui um tutorialzinho de como dar hit kill, como dar a morte súbita no joguinho Knights of Pain in Paper 2 Esse joguinho que é brasileiro, ele traz muito elemento de RPG Mas o que é a morte súbita? Opa, não, é aqui? Vamos lá Morte súbita tem a ver com as condições Então, no último parágrafo Sofrer de todas as sete condições ao mesmo tempo aciona o efeito de morte súbita e causa a morte instantânea Não importa a vida do monstro, ele morre automaticamente E quais são as condições? Atordoamento, queima, ferimento, fúria, confusão, fraqueza e veneno São sete condições, é difícil? É Mas se você tiver aqui, ó, estante de armas Inimigos sofrem morte súbita com uma condição a menos Então precisamos causar apenas seis condições Vamos ver como que a gente consegue fazer isso aí de forma fácil Você tem que jogar com um ninja E focar na habilidade sumir Enquanto essa habilidade estiver ativa e ela ativa automaticamente no começo de cada batalha Você ganha mais 63% de crítico, mas você não pode sofrer dano Tá certo que ele diminui sua ameaça ali E a ameaça faz com que os inimigos foquem em você Então o personagem que tiver uma ameaça maior vai receber o ataque Tá? Aí pra atacar a gente usa a corrente sombria Porque ele ataca três vezes o alvo Aqui ele ataca com menos dano, né? Com apenas 72% do dano Mas isso daí é um pouco importante E a gente quer que ele faça três ataques Porque aumenta a chance dele conseguir causar os efeitos Como que a gente vai causar os efeitos? Toda arma vai ter um status ali, ó Por exemplo, aqui, essa adaga Ela causa fraqueza Aí, o que que acontece é o seguinte Se a gente der crítico, ele vai receber fraqueza O relógio causa confusão As presas de víbora causam veneno A rocha vulcânica causa queima E a meleca de troll causa fúria Então nós temos um, dois, três, quatro, cinco status O sexto status vem da passiva dele Que é a artes negras que causa ferida Então nós temos aí, só com o personagem ninja Os seis status que a gente precisa Vamos batalhar aqui, então E ver se a gente consegue causar o morte súbita Levando essa fumacinha em volta do ninja Isso aí quer dizer que a habilidade dele está ativa Vamos atacar aqui Falta confusão Não consegui Não, faltou atordoado Atordoado ou confusão Não, não vou usar habilidade nenhuma Vou ficar no ataque básico aqui Que é pra tentar usar de novo Ok Vou tentar a morte súbita de novo Falta acordoado Não deu Ataque básico Ataque básico Morte súbita aí Aê, essa caveirinha que aparece é o símbolo da morte súbita Deixa eu recuperar a vida aqui do mago Ataque básico Ataque básico Enquanto o ninja não sofreu dano Essa habilidade dele permanece É tentar usar de morte súbita Solta um status Aê, morte súbita Recuperar a vida do guerreiro Morte súbita Morte súbita Acho que pode matar no gano mesmo Fizera Fizera Bom, deu pra vocês verem uma morte súbita de qualquer forma É isso aí então Como causar morte súbita no Knights of Pay and Paper 2 Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E até a próxima E até a próxima